Mais uma noite Você não está aqui Ao meu redor vejo as paredes do meu quarto E no quadro seu retrato, algo querendo dizer Me aproximo loucamente pra beijada A tristeza então me cala, pois é forte não você Meu bem, que solidão tão grande Sua ausência me maltrata e apavora Queria estar dormindo em seus braços Ser feliz como eu já fui outrora Será meu bem que você não sente falta Das horas de carícias que passou junto comigo Às vezes tento esquecer nosso romance E foi lindo, mas tão curto É inútil, não consigo Às vezes sinto minhas lágrimas caindo E meu pobre coração batendo por querer Por que amar com loucura nesta vida Delicada flor querida É que vivo a sofrer Meu bem, que solidão tão grande Sua ausência me maltrata e apavora Queria estar dormindo em seus braços Ser feliz como eu já fui outrora Queria estar dormindo em seus braços Queria estar dormindo em seus braços ировado